Olá, caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré. Quero agradecer a audiência que o nosso programa vem recebendo de todos os telespectadores, vários lugares em que a gente passa, as pessoas dizem hoje, eu assisto ao Janela Aberta e a toda a programação da TV Nazaré. Então, tenho vontade de começar hoje, agradecendo a você, porque a gente faz tudo para que você em casa possa usufruir de uma programação de qualidade. E o programa de hoje vai tratar de um tema, eu particularmente acho muito interessante, a igreja e os direitos humanos. Às vezes até há muitas pessoas que acham, o que isso tem a ver com a igreja? O que isso tem a ver com religião? Então a gente trouxe duas pessoas importantes, conhecidas, que trabalham com os direitos humanos para nos ajudar nesta reflexão. Estamos aqui a irmã Enriqueta Cavalcante, que é da Comissão Justiça e Paz do Regional Norte 2 da CNBB. Boa noite, irmã, seja bem-vinda ao nosso programa. Boa noite, obrigada. E o Padre Joanil da Silva, que todos chamam de Padre Paulinho, é isso? Da Comissão Pastoral da Terra do Regional Norte 2 da CNBB. Padre Paulinho, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. Falei agora na abertura do programa que às vezes tratar desse tema direitos humanos, para algumas pessoas é algo muito interessante imediatamente, mas para outras até assusta, porque parece que o que tem a ver igreja com direitos humanos e ainda há uma separação para muitas pessoas como uma coisa que a igreja talvez não tenha muito que se meter ou falar. Padre Paulinho, eu queria que o senhor explicasse para nós qual a relação da igreja com os direitos humanos. Desde a origem da criação do mundo, não se pode admitir um divórcio entre direitos humanos e direitos divinos. Deus criou a pessoa humana a sua imagem semelhança, dotado de liberdade e de direitos constituídos. Portanto, a temática dos direitos humanos é anterior à igreja, é bíblico, né? No livro dos profetas, desde o Gênesis, passando para os evangelhos, no testamento, direitos humanos está ligado ao direito à vida, no sentido pleno, no sentido total. Por isso, direitos humanos não é uma ciência nova ou uma invencionice. Por isso, a nível da fé, direitos humanos são direitos divinos. Não se pode dissociar, ou melhor dizendo, divorciar direitos humanos do direito de Deus. Isso para deixar muito claro que ao nível da fé, ao nível da criação, direitos humanos são direitos divinos. Não se pode, de maneira alguma, por motivo nenhum, dissociá-los. Porque é constitutivo do ser de Deus criar a pessoa humana dotada de direitos, também de deveres. Isso está na origem do tema, né? Irmã Henrique, a formação também religiosa da catequese, das comunidades, das paróquias, das organizações eclesiais, deveriam trazer esse tema como algo importante com o qual o cristão deve se preocupar, não é verdade? A formação tem que ser assim. Com certeza, né? Eu acho que toda e qualquer formação, principalmente nas nossas comunidades, elas não podem estarem distantes dessa reflexão, que é justamente levar as pessoas a compreenderem que por serem criadas por Deus, e um Deus que nos ama, um Deus que é o Deus da vida, que essas pessoas têm que ser conhecedoras dos seus direitos, para que seus direitos sejam defendidos, sejam garantidos. Então é de suma importância que na formação, seja ela para qualquer nível, qualquer pessoa, que ela não possa estar distante dessa reflexão em torno dos nossos direitos, né? E principalmente da defesa da vida. Inclusive, acho que nessa época da quaresma, a gente vê muitos profetas que falam sobre isso. Qual é o jejum que me agrada, né? Qual é a caridade que eu quero que você faça, essa de... Naquela época se dizia, né? De ajudar os pobres, as viúvas, os... Então, havia sempre um clamor para que houvesse uma justiça social. Então, direitos humanos também caminham em prol da justiça social. Posso dizer isso, padre Paulino? Lógico. São os profetas, os porta-vozes de Deus, do clamor do povo, é que gritam. Gritam aqui. O jejum que me agrada, a religião que me agrada, é a prática do direito e da justiça. Então, é um tema muito antigo e fundamental para o ser de igreja de hoje. Toda ela, todos os níveis, somos orientados e a nossa fé adicerçada no ensino dos profetas. E o próprio Jesus, o maior de todos os profetas, o qual vamos celebrar dentro de algumas semanas, seu mistério de paixão, morte e ressurreição, ele vem, de certa maneira, que está estampado nos evangelhos, colocar muito claro para toda a humanidade que ele veio para fazer a vontade do Pai, para que todos tenham vida, portanto, direitos humanos, que está na origem do grito dos profetas, como os jeremias, a religião, a prática religiosa, toda ela, qualquer maneira que seja expressada, precisa estar voltada para a prática do direito e da justiça. Direito e justiça caminham juntos. Isto é, sem direito e justiça garantidos a toda pessoa humana, não pode haver uma religião que agrada a Deus. Isso está no coração da missão profética, que é do Antigo Testamento, do Novo Testamento e da igreja de todos os tempos. A doutrina social da igreja sempre resgata essa dimensão profética. Por isso que o próprio Paulo VI dizia que o novo nome da paz é a justiça. Então, sem justiça, sem garantir os direitos de toda pessoa humana, não pode haver mesmo um mundo de paz, que garante a educação de saúde, terra para todos trabalharem e viverem, respeito ao meio ambiente, sem agressões, sem violações, porque o que está em jogo é o próprio ser de Deus. A CNBB, que é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, possui várias comissões, trabalha já há muito tempo, inclusive, é muito conhecida até internacionalmente, a CNBB, por um protagonismo nessas questões no Brasil, que na década de 70, 80, eram questões bastante importantes, e hoje continuam sendo. E a irmã Henrique é da Comissão Justiça e Paz, do Regional Norte 2, porque a CNBB se divide em regionais. Nós aqui estamos no Regional Norte 2 da CNBB. O que faz a Comissão Justiça e Paz, irmã? Quais são as preocupações desta comissão? Então, a Comissão Justiça e Paz é um organismo da CNBB, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. E, ao ser criada, ao ser pensada, ela foi pensada justamente para oferecer para a Igreja, dentro da missão da Igreja, uma reflexão e um posicionamento frente a essas questões que se dizem violações de direitos humanos. Portanto, a Comissão Justiça e Paz tem uma missão muito importante, que é promover a cultura de paz, defendendo a vida das pessoas, principalmente daqueles e daquelas que são violadas nos seus direitos. Hoje, aqui no Regional Norte 2, nós temos definido como eixo de ação, justamente pensando nos vários desafios que nós vivemos, e por vivermos num Estado, que não há dúvida nenhuma, que é um Estado que tem uma marca grande de violação de direitos. Histórica até. Histórica, inclusive. Vamos combinar que é histórica. É histórica, é histórico. A Comissão definiu, então, investir na formação em direitos humanos, justamente para oferecer para as pessoas a sua, e fazer o resgate também, para que as pessoas compreendam que elas têm direito, que elas podem serem defensoras desses direitos, que elas devem lutar para que esses direitos sejam respeitados, que eles sejam garantidos. Então, nós temos um investimento, fazemos um investimento muito grande em formação em direitos humanos. O outro eixo é, justamente, levando em consideração a realidade do Estado, que hoje também, não só o Estado do Pará, mas também do Amapá, nós, e diante de uma situação muito grave, que é justamente, que vem ferir a dignidade daqueles e daquelas que são indefesos, nós estamos hoje fazendo um enfrentamento, em parceria com muitas outras instituições, nós estamos aí lutando contra a violência sexual de crianças e adolescentes e o tráfico de pessoas. Hoje tem sido as duas questões que vocês estão mais focados. Nós, não, e tem um outro eixo, que é de suma importância. Qual é? É que a Comissão Justicipais, inclusive, no Brasil inteiro, ela tem sido importante nessa luta, que é o combate à corrupção eleitoral, a ética na política. Então, nós temos um trabalho aí intenso, formativo, criação de outros comitês, para que nesse período eleitoral e também pós-eleitoral, que é acompanhar essas questões, né, que se dizem práticas de crime eleitoral, para que a gente possa também melhorar esse quadro, que é um quadro também histórico, né, um quadro arcaico, da maneira como muitas pessoas ainda querem vencer e ganhar as eleições. É verdade. E há também a Comissão Pastoral da Terra, cujo padre faz parte, né, o senhor é da Comissão Pastoral da Terra, do Regional Norte dos Padre Paulini, que é a famosa CPT, né, a famosa CPT. Quais são hoje as prioridades ou as preocupações que recebem as atenções da Comissão Pastoral da Terra? Sim, igual outros organismos presentes na vida da igreja, da CNBB, nesse histórico, desde o Conselho Vaticano II, a CPT, como as outras entidades, são organismos pastorais. A CPT é o Organismo Pastoral, isto é, o seu olhar, o seu testemunho, a sua ação, é pastoral, junto aos trabalhadores e trabalhadoras rurais, na defesa da vida, na defesa da terra, na luta pela dignidade e respeito ao trabalhador rural, na luta por uma produção da agricultura familiar. E, portanto, esse eixo, esse olhar, a missão da CPT é a defesa da pessoa humana, do trabalhador e do trabalhador rural. E hoje, devido às novas demandas para a Amazônia, a CPT também abrange outras causas, que são as causas onde está em jogo a vida dos povos amazônicos, por exemplo, os impactos dos grandes projetos na Amazônia. Antes desses grandes impactos, dos grandes projetos, a questão do latifúndio, cruel, sangrento, violador de direitos humanos, que não tem nenhum escrúpulo de exercer grandes e tremendas violências contra o trabalhador rural, para se satisfazer dessa ganância desenfreada. E hoje, então, com a questão nova que se apresenta, mas não é tão nova, o enfrentamento do agronegócio, que é o rosto moderno, podemos dizer assim, do capitalismo rural, associado ao latifúndio, e atualmente o enfrentamento também a esses grandes projetos hidroelétricos pensados para a Amazônia. Então, junto com outros organismos da igreja e do movimento social, a CPT soma-se, né? Essa voz organizada, articulada, do grito pela vida, seja junto ao Conselho Indigenista Missionário, a causa indígena é causa da CPT e vice-versa, a defesa dos rios, a defesa do meio ambiente, a defesa dos pescadores, a defesa da criança. Então, todos esses focos, essas demandas, é causa para todos nós como igreja, especialmente para o organismo que é a CPT. Portanto, a gente não pode olhar o objetivo da nossa missão somente por um ângulo, ou por um único foco, mas ele precisa ser abrangente, porque o olhar do próprio Deus é um olhar abrangente, onde a vida está sendo arriscada, onde a vida está sendo violentada, ali deve estar essa presença que nós chamamos samaritana da igreja. Olha que bonito! CPT é a presença da igreja samaritana, e isso saiu de uma forma muito explícita no documento de Aparecida, de todo o episcopado latino-americano reunido em Aparecida. Então, os organismos pastorais, na sua vocação profética, missionária, pastoral, é a presença da igreja samaritana, é de toda igreja o objetivo de todas as pastorais, de todos os organismos, e por que não dizer, de todos os movimentos sociais que também juntos olham a defesa da vida e dos povos nessa nossa grande Amazônia. Certo. E quanto à receptividade destas questões? Como é que vocês hoje observam a receptividade, por exemplo, das comunidades religiosas que eu falo? Não estou falando de padres e freiras, os grupos, as comunidades eclesiais de base, as pessoas que têm as suas igrejas, os seus grupos eclesiais, como é que eles estão recebendo estas questões para meditação, para reflexão? Uma época, que eu falava ainda agora, que é 20, 30 anos atrás, quando a gente, pelo menos quando eu era, sou jovem ainda, claro, mas eu vou com uma jovem, a gente vivia um pouco aquela, essa discussão, e havia muito, muito rebuliço sobre isso, então muitos aceitavam, outros não, achavam que isso era uma coisa que não se devia falar, porque aquele padre é comunista, aquela freira é revolucionária, como é que vocês veem a recepção hoje, numa sociedade globalizada, destas questões, como um desafio para os cristãos, aqui do Regional Norte 2, mas a gente vai tomar um gole com água, e vai para o nosso apoio cultural, para vocês pensarem, e aqui no próximo bloco, a gente entra novamente nessa questão, na resposta de vocês, e você não sai daí, nosso tema hoje é Igreja e Direitos Humanos, TV Nazaré e Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa, Janela Aberta aqui, pela nossa TV Nazaré, hoje tratando do tema, a Igreja e os Direitos Humanos. Estou recebendo a irmã Enriqueta Cavalcante, da Comissão Justiça e Paz, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB Regional Norte 2, e o padre Paulinho, que é da Comissão Pastoral da Terra, também do Regional Norte 2, aqui da CNBB. Falava no bloco anterior, antes de terminar o bloco, sobre como é que eles estão vendo, a receptividade destas questões da Igreja, hoje o tráfico humano, no questão da exploração sexual, que é forte, ainda o problema de Belo Monte, falava que há 20 anos atrás, falava um pouco da reforma agrária, ainda naquela época, era o foco maior um pouquinho. E vocês veem que a receptividade para estas questões está sendo alta, está sendo baixa? Como é que vocês avaliam isso? Vocês que trabalham diretamente com isso? Olha, desde que existe no Brasil, na CNBB, estes organismos de serviço à causa do Evangelho, à causa dos povos, a receptividade é, sem dúvida nenhuma, uma aliança de fé, e uma aliança de compromisso com a vida. A receptividade, ela é inquestionável. O povo, a população com quem a CPT trabalha, através das suas lutas, das suas causas, a receptividade é muito além do que nós imaginamos, porque é a voz da Igreja, junto dos sofredores, dos oprimidos, das vítimas da exploração, das vítimas da injustiça, como aliados do resgate dos seus direitos, da sua vida. A luta pela paz no campo, a luta por uma reforma agrária verdadeira, que inclui direitos, inclui escola, inclui saúde, inclui incentivo à produção, inclui, enfim, os direitos básicos da pessoa humana. Para nós, da CPT, presente em oito equipes, em oito dioceses e prelazinhos regional, a procura para essa presença de serviço da Igreja a outras regiões tem sido muito grande e os bispos estão sempre solicitando que se criem equipes de CPT nas suas dioceses em áreas onde os conflitos são mais acirrados, onde se torna necessário esse serviço eclesial à defesa da vida dos povos, dos povos mais vulneráveis, que são os pobres, os migrantes, os indígenas. portanto, a receptividade e o apoio tem sido muito grande e muito importante. A própria sociedade envolvente olha esses organismos como a CPT e tantos outros na Igreja com muito respeito. Nós sabemos também que, por outro lado, tem muita perseguição. É a lógica do Evangelho, é a lógica do próprio compromisso do Cristo não ser compreendido e ser perseguido. e nós nunca nos debruçamos, nunca nos definhamos por causa dos interesses opostos ao direito da vida, ao direito dos trabalhadores rurais. Pelo contrário, nós sabemos em quem acreditamos, que é Cristo vivo, ressuscitado, o crucificado por um sistema gerador de morte e que se continua presente também nos dias atuais. Então, este mistério, essa mística, essa certeza de que a causa da Terra, a causa dos povos da Terra é a causa de Deus, isso que nos motiva a não ter medo, porque sabemos que o objetivo, o projeto, não é nosso, não é da CPT. E posso dizer, nem é da Igreja. Esse projeto é do Reino, estampado na Palavra de Deus. Por isso, a gente sempre reforça que a defesa, a luta pelos direitos humanos é sagrada, é divina. Está na constituição do próprio ser de Deus que criou o mundo para todos, esse planeta maravilhoso para todos serem felizes. Então, esse sonho que já está para nós como a tradição bíblica, a gente atualiza ele e coloca em evidência com os nossos objetivos, com a nossa leitura, com os recursos da ciência, com a leitura da história, mas esses valores são inegociáveis, porque aí é que está a credibilidade da nossa fé, aí que está o compromisso profético e missionário da fidelidade ao próprio projeto do Reino de Deus. É interessante porque recentemente até o Papa Bento XVI antes da renúncia falava que precisávamos voltar ao Vaticano II, resgatar tantos documentos espetaculares da igreja, o próprio Medellín, Puebla, enfim, Santo Domingo, Aparecida, são documentos nos quais encontramos esta questão de uma igreja viva, irmã, que traz, que coloca o cristão como um protagonista também desta revolução, podemos dizer assim, revolução do cristianismo que propõe a conversão, conversão não só metafísica, mas uma conversão que tenha obras, é isso, irmã? Exatamente. Eu gostaria assim de lembrar também que essa receptividade dos trabalhos que hoje as pastorais e organismos eles desenvolvem, nós desenvolvemos, traz uma satisfação muito grande, principalmente para aqueles e aquelas que estão feridos na sua dignidade. O que nós observamos é que nós somos uma referência e um ponto, uma âncora de esperança para essa população que está sofrida, que está ferida na sua dignidade e os nossos trabalhos, os trabalhos que nós desenvolvemos com as pastorais e o organismo da CNBB são justamente um ponto onde as pessoas dizem aqui nós podemos confiar, aqui nós temos a certeza de que nós não seremos enganados. E essa receptividade ela também se dá por tantas outras pessoas que nós trabalhamos em conjunto, hoje nós não realizamos nossas ações sozinhas, nós hoje temos muitos outros parceiros, entidades que estão preocupadas com causas que nós também nos preocupamos e que nos respeitam e que tem uma credibilidade muito grande nos serviços que são desenvolvidos pela conferência nesse regional. Mas também não há dúvida de que, como já dizia o padre Paulinho, que os nossos trabalhos hoje eles acabam incomodando também. Incomodando principalmente quem tem interesse em manter, obviamente. quem tem interesse em manter e também com aquelas pessoas que são diretamente atingidas. Então nós fazemos um trabalho que traz questionamentos, que traz revolta, que traz inquietação. Incômodo porque lá está a comissão, lá está a igreja se metendo em questões que vão tirar meu lucro, coisas dessa forma. Isso mesmo. Então a gente também, assim como nós somos respeitados, nós temos uma acolhida muito grande, mas por outro lado nós também sentimos a perseguição por fazermos um trabalho que incomoda também muitas pessoas. Claro, porque por trás do agronegócio há sempre alguém que tem interesse. Por trás do tráfico humano há alguém de interesse. Por trás do absurdo de exploração sexual, principalmente de crianças e adolescentes que clamam os céus, porque a gente pensa que só alguns pecados clamam os céus. Esses pecados também clamam os céus. A gente pega os profetas, a gente vai ter uma teologia profunda sobre isso. Por trás da corrupção eleitoral. Isso. Então, incomoda e atinge muitas pessoas. Então, não há dúvida nenhuma de que nós trazemos também, assim como nós trazemos prazer insatisfação pra alguns, nós trazemos também inquietação e incômodo. Rejeição. Rejeição. E como é que está? Vocês têm uma noção sobre, não precisa aceitar nomes pra não entrarmos nessas questões que não é o objetivo do programa de hoje, mas ameaças de morte. Recentemente, eu vi novamente no jornal, Dom Erwin ainda continua com policiais, enfim, pessoas que cantam. Ainda há muita ameaça de morte em relação a padres, freiras, líderes comunitários, ou diminuiu, ou não diminuiu. Eu realmente nunca mais li nada sobre isso, a não ser essas notícias fortuitas que aparecem. O que vocês têm a nos dizer? Infelizmente, essas ameaças continuam crescendo. Crescendo. Infelizmente, devido a esse papel do Estado, do poder público, omisso. onde as vidas de lideranças, de trabalhadores rurais, os defensores de direitos humanos se tornam, assim, um foco, um alvo dos interesses do capital, do interesse de manter um sistema de injustiça, de manter esse pecado social gravíssimo que é o massacre à vida. Então, tem crescendo. O Pará continua, segundo o último levantamento da Comissão do Estado da Terra, ocupando o primeiro lugar no ranking da adoção do trabalho escravo no país. O Pará continua sendo, tristemente, campeão da adoção do trabalho escravo. E esse trabalho escravo não é só do trabalhador rural hoje, das fazendas. É também detectado crime de trabalho escravo nas mineradoras, por exemplo, sul do Pará. Nos grandes projetos do agronegócio já tem denúncias, já tem ocorrências criminosas descobertas, fiscalizadas pelo próprio Ministério do Trabalho, pelos próprios procuradores do trabalho. Então, não é só mais hoje o trabalho escravo em grandes fazendas, mas é também, ele migrou hoje para os grandes projetos da Amazônia. além da escravidão sexual, de crianças, adolescentes, de mulheres traficadas para, junto desses grandes projetos na Amazônia. Então, isso é um estado calamitoso de agressão dos direitos humanos. Por quê? Que você dizia no bloco anterior, o interesse desse grande modelo é exploratório. Esse modelo não tem ética, não tem coração, não tem sentimento. Ele é imposto a todo custo para gerar capital para uma minoria, para satisfazer esse modelo da cobiça das riquezas da Amazônia e, portanto, leva-se no meio desse rolo compressor à violação dos direitos humanos, de lideranças. Portanto, o Pará continua vergonhosamente ocupando o primeiro lugar na adoção do trabalho escravo, segundo os últimos dados da CPT. Ainda ontem, em Marabá, foi divulgada uma nota pública de um massacre ocorrido contra 110 famílias de trabalhadores rurais acampados numa dessas fazendas do grupo Daniel Dantas no município de Pissarra, região de Marabá, onde tratores, seguranças, pistoleiros de ferro de segurança com a polícia civil, polícia militar, massacraram, destruíram as casas, móveis. Uma senhora juntou várias crianças no seu barraco para protegê-las, mesmo assim, foram invadidos, destruídos. Então, ontem foi divulgada essa nota de denúncia de mais um ato gravíssimo de atentado contra os trabalhadores rurais acampados. Junto, acampados, em frente desse grande latifúndio que a própria justiça, próprios organismos de governo têm provado que é uma grilagem histórica lá no sul do Pará. Então, a gente se pergunta até onde a sociedade vamos suportar e que não suportamos, nunca a gente suporta essa violência contra os trabalhadores rurais. até quando o Pará vai continuar ocupando vergonhosamente, escandalosamente o primeiro lugar no trabalho de escravidão. Então, o Estado é omisso. A segurança pública, as instituições governamentais vão a reboque desse processo diabólico. Isso é uma questão antiga, né? Muito antiga. Não é uma coisa que está sendo denunciada agora, né? é antiga, mas vai piorando. Vai piorando, exatamente. Não tem melhora. Nós temos o relatório do último levantamento do trabalho de escravo. O Pará cresceu na lista dos ameaçados de morte, do trabalho de escravo, dos assassinados, a impunidade está junto, né? Continua a impunidade reinando nesse Estado. Isso tem que parar. Tem que ter um desfecho final dessa história da impunidade e das justiças sociais contra os povos aqui, Amazônia. Contra os pobres. Isso deveria incomodar a todos nós que nos chamamos de cristãos, deveria causar incômodo em todos nós. Enquanto não houver uma melhoria, a gente não consegue ver que a gente está fazendo o que Deus quer, que é a justiça. Não é isso? Corretamente. E o problema, quero tocar na questão do Belo Monte, nem que seja rapidinho, mas no próximo bloco a gente vai falar rapidinho sobre o problema de Belo Monte. Você não sai daí, TV Nazaré, Amazônia, falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré, hoje tratando do tema Igreja e Direitos Humanos. Estou recebendo a irmã Henrique Tecavalcante da Comissão de Justiça e Paz e o padre Paulinho da Comissão Pastoral da Terra, da CPT, ambos do Regional Norte 2 da CNBB. No bloco anterior o senhor falava de alguns problemas e veio-me à mente a questão de Belo Monte. A que pé, a quantas anda esta questão? Eu sei que o tempo não é muito grande, mas qual é a maior preocupação hoje da CPT e da Comissão de Justiça e Paz em relação a Belo Monte? Esse projeto da hidrográfica e do Belo Monte, ele é altamente polêmico. Agora não é único. É pensado para a Amazônia, de fora para dentro, dos grandes poderes do sul, do exterior, para a Amazônia, como o celeiro, como a colônia, como diz o Dom Erwin, para a implantação desses grandes projetos. Então, as hidroelétricas projetadas para a Amazônia e não é só Belo Monte, Belo Monte seria a porta de entrada para 36 hidroelétricas pensadas para serem construídas em toda a grande Amazônia. É um projeto que vem sendo denunciado, vem sendo questionado inclusive pelos cientistas, pelos que estudam esses impactos e a igreja do regional Norte 1, Norte 2, isto é, a CNBB, realizou recentemente, no ano passado, esse grande encontro de Santarém para celebrar os 40 anos do primeiro encontro em Santarém como uma voz profética de denúncia a esse modelo, a esse tipo de projeto. Haja visto, como está no próprio documento do ano passado, esse último, do Regional Norte 1, Norte 2, claramente que a Amazônia é vista como colônia. Então, esse modelo desenvolvimentista para a Amazônia é um modelo de fora para dentro. Quer dizer, eu vou lá na Amazônia para tirar o que me interessa. Seria esse pensamento? Como no passado, o latifúndio se impôs destruindo florestas e povos para implantar um modelo de uma pecuária selvagem. Ok. A ferro e fogo à custa de sangue. Hoje, esse mesmo modelo ali tem essas novas vertentes, que é o agronegócio. E a mineração, que se chegou, o tempo já é de conhecimento público, e para satisfazer essa visão desenvolvimentista selvagem, então, as hidrelétricas, Belo Monte e outras, que estão sendo algumas já em processo de construção, para satisfazer esse modelo chamado desenvolvimento. Mas, que desenvolvimento é esse onde os povos amazônias não são ouvidos, onde não se pensa um desenvolvimento justo, respeitoso, inclusive a natureza, aos rios, aos indígenas, aos ribeirinhos. Então, a nível da orientação da doutrina social da igreja, dos direitos dos povos, esse modelo, ele é nocivo. Não é um modelo gerador de vida, mas um modelo gerador de morte. por isso, para nós e para toda a sociedade, ajudados pela comunidade científica, que já elaboraram vários seminários, painéis, do grupo dos pesquisadores, denuncia esse modelo. E ele tem que ser ainda mais denunciado. É por isso que o próprio Brasil, hoje, está sendo olhado pela comunidade internacional, através dos seus organismos, como OEA, ONU, como um Estado destruidor da vida na Amazônia, porque os direitos, inclusive constitucionais, não são respeitados. Por exemplo, Belo Monte, que é o mais polêmico, já são mais de 15 ações do Ministério Público Federal contra esse projeto, porque ele está violando a própria Constituição Federal do Brasil. São as várias condicionantes que estão sendo violadas. por isso o próprio Ministério Público está com essas várias ações aí para serem analisadas e julgadas. Quer dizer, não é só um problema da CNBB, é um problema de toda a sociedade, chamando a chamada assim, que tem uma consciência dos direitos da Amazônia. Então, esse modelo, esse projeto, esse modelo desenvolvimentista do capital selvagem é a pior de todas as destruições que a Amazônia vem sofrendo. E a gente pergunta até quando a nossa indignação vai suportar. E é importante também trazer, Padre Paulinho e irmã, que a igreja não é contra o desenvolvimento. Não. Inclusive, muitas vezes, a gente escuta as pessoas dizendo, é porque a igreja é contra o progresso, não tem nada a ver. Nada a ver. O problema aqui é o modelo, pelo que o senhor está falando, pelo que eu estou entendendo. Então, o problema é o modelo que eu estou utilizando que é questionável. Exatamente. Porque temos que querer o desenvolvimento, porque o mundo está mudando, precisamos de energia, essa outra coisa. Porém, desde que isso não, como se diz na nossa linguagem popular, cobre um santo, descobre um santo, cobre um santo para descobrir o outro. Ou seja, é um que acaba matando as populações ribeirinhas, o problema indígena. Então, não adianta resolver o problema da energia se eu crio um outro problema. É verdade. E a população, hoje, a população mesmo de Altamira, ela traz a reflexão, que é a reflexão do arrependimento. Porque antes, quando Belo Monte ainda não havia chegado na região, a população compreendia, a população, muita gente em Altamira, a população de Altamira, reconhecia isso como um grande desenvolvimento. E hoje, com todo o caos que esse projeto está trazendo para a região, hoje, eles estão profundamente, a população está profundamente arrependida, porque nós sabemos que, e nós temos plena consciência, nós não somos contra o desenvolvimento. quando nós percebemos que esses projetos, nós temos consciência que esses grandes projetos que são trazidos para a nossa Amazônia, eles não trazem de maneira nenhuma desenvolvimento, mas sim destruição, como o padre Paulinho já apontou. E quando nós percebemos em Altamira, que está muito próximo de nós, e pelo fato da proximidade com a população, com a realidade, nós fomos compreendendo que aquele processo, aquela trajetória toda que vinha acontecendo ali na região, para nós estava muito claro o que iria acontecer e que hoje acontece dentro daquela região como um todo. Esse processo migratório trouxe para a região grandes problemas, grandes problemas. e quando você perguntava qual é a nossa preocupação, além de toda essa já trazida pelo padre Paulinho, nós temos uma preocupação muito grande que é justamente com um problema que a Altamira, naquela região, toda já vivia, que era a questão das nossas crianças e adolescentes, que já eram exploradas sexualmente. E que com esse projeto, hoje ali, naquela região, isso aumentou aumentou muito. Aumentou muito. E faz tempo, muito tempo, em conversa naquela região, com as pessoas que estão voltadas, que são responsáveis para garantir o direito das nossas crianças e adolescentes, eles já traziam com muita clareza o caos que estava se tornando, a situação de vulnerabilidade que as nossas crianças e adolescentes e jovens, mulheres, homens, estavam vivendo ali naquele contexto. E hoje, a gente sabe que o que há pouco tempo foi estampado, que a questão do tráfico de pessoas, mulheres que vinham inclusive de outro estado, para serem traficadas com fins de exploração sexual, eu acredito que ainda é pouco o que nós estamos contemplando, ainda vem muito mais, ainda vem muito mais sofrimento, muito mais. Impacto ambiental. Muito. O impacto, o impacto ambiental, o impacto social que tudo isso trouxe. Então, nós ainda vamos contemplar e a nossa indignação ainda vai aumentar porque a própria população local ainda não teve a oportunidade e ainda não tem a consciência de que tudo isso vai trazer para aquela população. Que o desenvolvimento venha, mas que seja sustentável. Que seja sustentável. Tive a oportunidade de fazer vários programas depois da morte da irmã Dorothy com as irmãs que conviveram com ela, eu não a conheci, mas muitos que a conheceram diziam isso, que a preocupação dela não era contra o progresso, era que as pessoas pudessem ter um desenvolvimento sustentável, uma questão da Amazônia em que respeitasse a natureza, enfim, quer dizer, essas marcas dessas pessoas fortes têm que ser relembradas agora. Senhor, vocês falaram do encontro de Santarém, eu queria aqui mostrar as conclusões nessa hora que estamos falando sobre Santarém, pedir para o Nelson que isso, olha, a Amazônia, a Memória de Compromisso, olha lá, que houve um encontro em Santarém em 2012 que celebrou 40 anos do primeiro encontro. Quais são as principais conclusões aqui deste livro aqui da CNBB sobre Santarém? O que é que se discutiu, o que é que se concluiu neste encontro de Santarém? Olha, esse encontro ocorrido no ano passado em Santarém, esse encontro produziu além de mais articulação entre as igrejas da Amazônia, Amazônia Oriental como um todo, também com a presença de outras igrejas da grande Amazônia Oriental que não é a brasileira, vários bispos do Nordeste também participaram deste encontro em Santarém, ela produziu mais um grito contra esse modelo destruidor da Amazônia e dos povos. citando aqui da carta final do Domingos Santarém, eu gostaria de colocar para todas essas citações que estavam falando do desenvolvimento da Amazônia, tudo isso, resgatando até uma palavra do Papa Paulo VI. Como 40 anos atrás, a Amazônia continua sendo considerada a colônia mesmo que abranja mais da metade do território nacional. Para a metrópole, Brasília e Sudeste e Sul do país, a Amazônia apenas província. Primeiro província madeireira e mineradora, depois a última fronteira agrícola no intuito de expandir o agronegócio até os confins deste delicado e complexo ecossistema único em todo o planeta. De uns anos para cá, a província recebeu mais um rótulo, sem dúvida, o mais desastroso, pois implicará a sua destruição programada, haja visto o número de hidrelétricas projetadas para os próximos anos. A Amazônia é declarada a província energética do país. Sob a alegação de gerar energia limpa, se esconde a verdade de que mais florestas secumbirão, mais áreas, inclusive urbanas, serão inundadas, milhares de famílias serão expulsas de suas terras ancestrais, mais aldeias indígenas, serão diretamente afetadas, mais lagos artificiais podres e mortos produzirão gás letais e se tornarão viveiro propício para todo tipo de pragas e geradoras de doenças endêmicas. Todos sabiam, todos sabiam da tragédia dos impactos ambientais e aos povos da Amazônia. A gente convém lembrar Tucuruí, a famosa ideia Tucuruí. Nós vivemos naquela região como igreja de Cametá e de Marabá, tudo o que ocorreu ao redor daquele projeto Tucuruí. Hoje está lá, inaugurada, funcionando, de energia. Mas a que custo? Quantos trabalhadores morreram naquela obra? Quantos povos indígenas foram expulsos? Quantos trabalhadores rurais foram expulsos? Até hoje demandando na justiça pelas indenizações, direitos básicos. Então, gerou-se energia, ninguém vive sem energia, não somos contra, jamais devemos ser contra o progresso para todos, mas a que custo social, a que custo ambiental, a que custo dos direitos da própria Amazônia? Portanto, esse modelo, esse tipo de implantação de modelos, ele tem que ser criticado e denunciado como o Dom Erwin tem denunciado permanentemente. e acusado, dizia o Dom Helder, a voz profética da defesa da Amazônia e dos povos aqui da Amazônia, eu acuso, nós acusamos junto com o Dom Helder, com o Dom Erwin, todos os cidadãos, cidadãos nessa Amazônia tem que somar o grito do acusar, nós declaramos a indignação, a revolta e acusamos, porque esse modelo, pela natureza, como ele está sendo implantado, goela abaixo, ele está ferindo e gerando todas essas tragédias. É o caos, como a irmã Riqueta dizia, Altamira é um caos, Tucuruí foi um caos na década de 80, continua sendo um caos urbano, o caos ecológico, um caos para todo o planeta. Isso tem que ser denunciado, tem que vir com toda a força dos povos, das entidades sérias, da comunidade científica, de homens e mulheres comprometidos com a causa da Amazônia. E a igreja, então, dá a sua voz, profete, por meio dessa declaração de Santarém, uma voz contundente, objetiva, profética, para o respeito à vida da Amazônia. Certo, muito obrigado. Eu queria saber um telefone, e as pessoas querem entrar em contato com vocês, como é que faz, irmã? Qual é o telefone da Comissão de Justiça e Paz? Comissão de Justiça e Paz, o telefone é 3246-8666. 3246-8666. 8666-911, Belém, 3246-8666. E da CPT, padre Paulinho? A CPT, como a Comissão de Justiça e Paz, funciona no prédio do Regional Norte do Instituto de Cine Bebê, que está situada ali na Barão do Triunfo, entre o Almirante Barroso e a 25, já é um lugar muito conhecido da sociedade paraense e Belém. Então, lá que está sediado, né, os vários serviços da Igreja do Norte 2 a serviço da vida. Então, estamos lá como para atender esses organismos da igreja. É muito visitado por pesquisadores, por estudantes, por universitários. por cientistas, porque temos arquivado uma história já de 36 anos da história aqui do Pará, sobretudo. Então, são todos bem-vindos à CNBB, à CPT, serão acolhidos para juntos somarmos o grito da vida, né? Nós fazemos parte do movimento Xingu Vivo para Sempre, aqui, do Metropolitano de Belém, igualmente Altamiro. Altamiro, porque não é possível mudar essa face cruel dessa Amazônia sem estarmos unidos na mesma causa, na mesma missão. Certo. Muito obrigado, Padre Paulinho, pela participação no programa de hoje. 30 segundos para as suas considerações finais, por favor. Nós agradecemos mais esta oportunidade de estar aqui gritando o grito dos povos da Amazônia, gritando o grito da vida, gritando nessa campanha da fraternidade o respeito à juventude, gritando com todos os povos pelo direito e respeito à dignidade humana. Como igreja, como cristãos, como seres humanos, nós jamais se calaremos. Nós saberemos de continuar na fidelidade àquela causa maior do reino de Deus, do Cristo morto e ressuscitado, que venceu e continua vencendo todo medo, todo pecado, todo egoísmo, todas as muralhas de um sistema perverso, destruidor da vida. Tá certo, Padre Paulinho. Obrigado, irmã Enriqueta. Obrigado também pela sua participação. 30 segundos para a senhora finalizar. Tá, muito obrigada por mais uma vez estar aqui na TV Nazaré. É sempre um prazer e dizer que nós precisamos cada vez mais fortalecer a nossa fé, a nossa esperança no Deus de Jesus Cristo, fixar o nosso olhar na pessoa de Jesus, porque somente com esse olhar fixo na pessoa de Jesus que é possível também enxergar a dor e o sofrimento das pessoas. E eu acho que nós precisamos nesse tempo que nós vivemos, nessa realidade que nós vivemos aqui no estado do Pará, nós precisamos cada vez mais melhorar a nossa relação com a pessoa de Jesus para que a nossa relação com as pessoas seja uma relação também humanizada. e nós temos que fazer com que isso aconteça, o reino de Deus aconteça dentro desse contexto com esse olhar misericordioso e terno. E a comissão principais, assim como os outros organismos pastorais do nosso regional é sempre uma porta aberta para acolher e para dividir o que nós temos de mais precioso que é a nossa fé, a nossa esperança e o nosso compromisso com a pessoa de Jesus. Muito obrigado, sucesso ao trabalho de vocês e já estão convidados para um próximo programa que a gente vai fazer sobre esse dia. E eu gostaria de lembrar que nós estamos fazendo um esforço já muito grande em vista da campanha da fraternidade do próximo ano é uma campanha que vem com o tema fraternidade e tráfico humano com o lema é para a liberdade que Cristo nos libertou e nós estamos trabalhando já muito em vista da campanha da fraternidade de 2014. Então já está convidado para o programa. Está certo, é você que nos acompanha no programa de hoje espero que tenha gostado a gente se encontra na próxima semana até lá, tchau, tchau. Tchau, tchau.